Música Música Asahan mo, mula ngayon, paibig ko'y sa'yo Asahan mo, mula ngayon, paibig ko'y sa'yo Hello, welcome! Thank you, I'm Marino. Kumusta na kayo? Okay ba yung singing ko? Kaya ko ba? Kaya yo sa'yo pangkama Ang dami Ang dami Ang dami Ang sumi Ang dami Ang dami Kaya't kambawin Obrigado Leão, o brilho, o solos. Está saada, a mãe. Leão, o brilho, o brilho. O brilho, o brilho. Amém. É a sua amizadeira, o Enchong, e é o meu primeiro filme, a primeira vez em minha vida, então é super emocionante, meio que eu fiz aqui, mas é muito emocionante. E aí, vamos lá para a Laura, para a sua primeira film. E aí, vamos lá para a Feb 6, a pre-Valentine movie de Real Galens. Quem são vocês aqui, além de Janine e Michele? Enchong B, Victor Anastasio, Aaron Acampo, Miko Raval, e muito mais. E aí, vamos lá para a Febby, Miel Espenosa. E aí, vamos lá, vamos lá para a Febis. Amém.